Apenas dois ingredientes e pronto em 5 minutos. E para começarmos vamos precisar de dois cremes de leite já gelados, um suco de pozinho com o sabor da sua preferência, aqui estou utilizando de limão. Agora é só a gente misturar tudo isso muito bem até começar a ficar consistente. Vamos precisar de 5 copos descartáveis e vamos enchê-los até a metade. E quando já tiver completado todos pela metade, vamos deixar descansando na geladeira e vamos preparar outro com outro sabor. O processo é o mesmo, dois cremes de leite já gelado, um suco, aqui estou utilizando de uva, e vamos voltar a misturar tudo isso muito bem até ficar bem consistente. E quando ele já estiver assim, já está ótimo. Agora vamos completar todo o nosso copo com outro sabor. E logo após completar todas, é só a gente levar para a geladeira. Quando já ficar bem firme, já está ótimo para o consumo. Além de ficar uma sobremesa linda, fica super deliciosa. Sem contar que é super rápido, fácil e prático de fazer e não gasta quase nada. Uma receitinha deliciosa que eu tenho certeza que cabe no seu bolso. E eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima! Tchau!